Opa, tudo bom? Mas se não tiver, meu amigo já sabe né, que ela só vai ficar agora, porque a gente vai começar um jogo novo aqui no canal, dessa vez eu trago pra você Scarlett Tower, como o nome já tá aí na tela né, é um roguelike com uma mistura de RPG, a gente vai dar uma testada aqui né, eu só vi as coisas que a Steam oferece ali, beleza? Eu não vi gameplay, não vi nada, eu vi algumas fotos, achei interessante né, eu vi aqui na tela inicial da Steam que por acaso o jogo tava passando, eu bati o olho e falei, cara, belo jogo pra se gravar, não, então vamos gravar ele, porque não agora né, simbora, bora jogar aqui, vamos começar um novo jogo e ver como é que funciona esse joguinho aqui, simbora. A gente começa aqui então selecionando os personagens, olha, temos aqui dois personagens liberados e o resto tudo bloqueado, que provavelmente a gente vai conseguir desbloquear ou com dinheiro ou avançando na história do jogo, não sei como é que vai funcionar né. Temos aqui, esse cara aqui que se chama Villats, espada escarlate, cria uma onda de sangue que causa 25 de dano e drena 0.25% do dano causado, isso aqui é bacana. Ele tem aqui uma passiva chamada Aspecto do Mocego que ao correr ele se transforma no mocego por 3 segundos ganhando 70% de velocidade de movimento. Tem um tal do Glyph aqui também que concede Aspecto de Mocego mais 20% de velocidade de movimento e aumenta na sua duração em 2 segundos durante a noite, tá bom meu velho, tá? E essa ninha, atira um orbe cósmico que explode e causa um 30 de dano aos inimigos atingidos, a passiva dela é convocar a Rainha do Gelo, uma aliada que luta ao seu lado por 30 segundos e aumenta o dano em mais 10. Cara, eu vou falar pra você que a ninha aqui me apeteceu mais, tá? Mas calma, mas custa dinheiro? Não, né? Custa 300 aqui, não sei o que que é isso. Tá, a ninha me apeteceu mais até porque ela é uma maga e eu gosto de magos, né? Então, eu não sei o que que é, tá? Beleza, meu velho. Tem talentos aqui em cima ainda. Uh, tudo tem um custo aqui, tá? Ah, isso aqui é estilo 20 Minus 2 Down, né? Que eu trouxe aí pro canal também, se você gosta de jogos nesse estilo aqui, tá? Procurei que 20 Minus 2 Down é um jogo parecido com esse daqui. Aqui tem uns talentos pra gente upar, então, aparentemente é um roguelite, não sei, né? Os bloqueáveis, temos aprimoramentos pra fazer também. Cara, interessante o jogo, hein? É, velho, interessante. Vamos, então, pro mapa. Vale do Pinheiro, temos terras infestadas e torres escarlates, só que tá tudo bloqueado, a gente precisa passar do Vale do Pinheiro Noturno primeiro. Bora. Começou, né? Tá, essa daqui é a Rainha do Gelo que fica aqui. Ah, ela atira sozinha, tá? Não tô fazendo nada, eu tô simplesmente andando e os bichos estão vindo na minha direção aqui, tá? Interessante. Tem um sistema de experiência que tá ali em cima, já tô vendo aqui, né? Uh, vamos. Uh, vamos. Aqui a gente tem, então, aumenta o HP máximo em mais 10%, atira fragmentos de gelo a cada 5 segundos, causando 12 de dano, aplicando um chill, eu não sei o que que é chill. Aumenta a sorte em 6. Não, bora pegar o cajado aqui, né? Simbora, simbora, simbora. Olha, tá atirando mais... Ah, é os fragmentos que eu acabei de pegar, né? Ah, isso aqui, então, é experiência. Olha, cara, o efeito de jupa é legal, né? Faca. A cada 3 segundos eu lanço uma faca que perfura os inimigos em uma linha, causando 500 de dano. Aumenta a ganância em 7%, dado de midas. Aumenta o alcance da coleta em 5, cara. O alcance da coleta é bom, hein? Mas eu vou pegar essa faca aqui. Tá, esse aqui tá estilo também... Ahn... Roggenesa, que a gente tá jogando aí no canal também, né? Se você gosta de Roggenesa, também você vai gostar desse jogo aqui, né? Eu preciso mudar a minha câmera de local. Vamos colocar ela aqui embaixo. Meu Deus, eu nem sei... Eu apertei pra mudar a câmera aí, eu simplesmente peguei alguma skill que eu não sei o que que foi, tá? Mas não tem problema não, beleza? Lembrando que isso aqui é um roguelite, sei lá. E mortes vão ocorrer, né? Obviamente que eu não vou conseguir ganhar. Esse negócio aqui de primeira. Até porque eu não conheço o jogo ainda, né? Então a gente vai ter que se habituar e pegar a mãe aqui. Essa mulherzinha aqui não tá atirando quase nada, eu não tô gostando muito dela não, tá? Bora lá, concede chance crítica, adiciona mais dois projetos. Cara, isso aqui é bom, hein? Ok, mais um up. O manopla do poder, aumenta o dano causado em 10%. Isso aqui é um item roxo, hein? Bíblia Sagrada. Cara, cá tá seguro que eu vou com uma Bíblia Sagrada para orbitar o seu corpo por 7 segundos. E aumenta a velocidade de ataque. Isso aqui de cima. Tá, bora pegar o item roxo, né? Sempre bom, né? Os efeitos do jogo estão de parabéns. Tá legal, tá me surpreendendo, inclusive, tá? Se jogar um joguinho bem baratinho, tá? Se você ficou interessado aqui na gameplay, ó. Vai lá na Steam. Aí ele vale a pena, tá? Pelo preço oferecido, pelos efeitos e pelo gráfico. Aqui ele tá bem... Tá bem quanto assim, velho. Aumenta a sorte em 6. Aumenta o alcance da coleta em 5. Aumenta mais um projeto de faca, bora. Bora pegar mais um projetinho de faca aqui, né? E se bora. Olha, tá vindo abelha agora, velho. Eita, tomei dano ainda, olha só. Nossa, agora... Ah, não, velho. Como quando eu tomo dano, ela dá uma gemidinha, velho. Tá, tá, tá. Tá de boa, tá de boa. Tá, ok. Mais um up. Mas eu acho que 3% de chance crítica. Aumenta o de AKP máximo em 10. Alcança da coleta. Não, bora pegar chance crítica, né? Vamos pegar chance crítica. Pô, tá começando a ficar complicado a situação aqui, tá? Se eu parar aqui pra dar mole, provavelmente eu vou vir. Eu vou de base rápido, inclusive, tá? Olha, tem XP aqui, suficiente pra gente upar? Lógico que é suficiente pra gente dar uma upadinha. Mais 3% chance crítica. Aumenta o AKP máximo. Disparou a bola de fogo, cara, 6 segundos. Causando 20 de dano e aplicando queimadura, tá? Isso aqui é interessante, hein? Olha lá. Eita, e é pior que a bola de fogo vai... Nossa, eu gemi. A bola de fogo vai passando nos inimigos, né? Tem mais uma upada. Bíblia Sagrada. Temos aqui a ganância, a modidade de midas. E ampulheta essência. Precisa de 3% da redução do tempo de recarga. Isso aqui é interessante, né? As minhas coisas vão começar a ser... Aquelas mais rápido. Aparentemente já tem uns slots aqui em cima. Eu não posso ter muitas coisas, né? Eu quero saber como é que vai funcionar quando... Olha, uma comidinha. Eu acho que é pra recuperar a vida. Olha, gemi. Provavelmente é pra recuperar a vida isso ali. Mas você não vê uns bichos vermelhos, velho? São rápido, inclusive, tá? Cara, até que eu vou mupar daqui a pouco. Ah, não. Esse aqui é mais um daqueles jogos crack, né? Upei. Quando eu... Pô, desenvolvedor, pelo amor de Deus. Eu coloco um dano. Já dá um efeito mó da hora quando eu upo. Por que não um danozinho em área, né? Putz, ia ser mais... Enfim, né? HP máximo, 3% de chance crítica. A gente vai pegar aqui, né? E se embora. Esses... Ihhh... Na moral, o que que... É igual o Roggenesis aqui, hein? Os bichos fazem um circo. Ih, eu tenho um dash ainda. Olha só. Descobri agora. Apertei espaço aqui. Descobri que eu tenho um dash, velho. Ah, tá bom, né? Será que tem boys aqui? De acordo com o tempo? Porque a gente já tá aqui tem quanto tempo? Não faço a mínima ideia. Ah, tem um tempo aqui em cima. Nossa, eu vou morrer. Tem um... Ai, não... Ai, gemi. Eu gemi muito. Tem um tempo aqui que a gente pode ficar na negócio, né? Interessante, tá? Eu não tinha visto esse tempo contando aqui, né? Olha toda a sorte. Aumenta a sorte em 6. Aumenta o alcance da coleta em 5. E 3% de chance crítica. 3% de chance crítica. Vambora. Ó, dá pra gente upar com isso aqui, hein? Eu acho, né? Isso eu não morri tentando, né? Pegar essa experiência ali. Olha. Olha. E supamos, ok? Temos aqui facas. Pode perfurar mais 3 inimigos. Aumenta a sorte. Adicionar mais 2 projéteis do cajado de fogo. Bora pegar o cajado de fogo aqui que é sempre interessante, né? Pra gente. Olha lá. Tá atacando bem mais bola de fogo agora, né? Meu Deus, mas tem muito bicho já, hein? Olha, falta 18 minutos. Eu não vou conseguir passar isso aqui de primeira. Será que eu consigo solar de primeira? Não sei, né? Bora ver, né? Se a gente conseguir passar, chegamos até aqui, né? Por que não? Inclusive, tá? Falando em chegamos até aqui. Olha o gancho. Olha o gancho. Inteligente pro meu merchan, tá? Mas antes a gente vai pegar o dano causado aqui porque é roxo, né? Falando em chegando até aqui, né? E chegamos até aqui. Se você chegou até aqui no nosso vídeo. É no meu vídeo aqui. Porque o que é meu é seu, então é nosso. Você vai descer agora. Vai apertar o botão de se inscrever, meu brother. Eu fico bastante agradecido com você fazendo isso. Você vai estar me ajudando. Ajuda aí a aumentar o alcance do canal, né? O algoritmo do YouTube. O que que é isso? E olha lá, mano. Tá vendo? Se você apertar o botão de se inscrever, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai criar uma barreira protetora na sua volta aí. Beleza? Ih, agora acabou, velho. Deixa eu... Ai, Jimmy! Né? E você não vai ser atingido por nada. Porque você tá fazendo o bem. Tá fazendo o bem se olhar a quem, né? Então, obviamente, você vai receber o bem de volta. Vai receber também todo o meu amorzinho, cara. Olha só que bacana, não? Então desce aí. Aperta no botão de se inscrever, tá bom? Também aperta no botão de gostei aí do vídeo. Que você vai estar me ajudando. Tudo isso mexer enquanto ocorre e mata inimigos, ó. Você já viu isso em todos os canais, eu acho, né? Mas enfim, né? A gente finge que a exclusividade é nossa aqui, beleza? Já apertou no botão de se inscrever? Já apertou no botão de gostei? Então é nóis, tá? É nóis, valeu, falou aí. É isso. Mentira, não vou terminar o vídeo agora, mas porra, eu tô quase morrendo, velho. Preciso de vida. Pô, gente. Pô, tá difícil isso aqui, tá? Falo pra vocês que provavelmente eu vou morrer pra aquele olho ali, velho. Eu preciso de uma comidinha? Não tem comida aqui? Quase que eu gemi, vocês viram? É, mano. É engraçado que esse bicho aqui, ó. Meu companheiro aqui, minha companheira de batalha, não faz nada, né? Pô, ocupamos. Amor, eu tô dando em mais 20 ou mais 3% de chance crítica. Não. Sempre bom a gente pegar uma chance crítica, porque chance crítica... É chance crítica, né? Convenhamos. Convenhamos também que eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo, tá? Eu tô simplesmente correndo. Eu não sei que barulhinha esse que tá aparecendo ali. Não, não. Quase que eu gemi. Ah, tô dando banner. Ih, agora fui. Nossa, eu fui. Eu fui. Nossa, quase, velho. Os bichos são mais estrigentes que eu, né? E é foda. Cara, você tem certeza que não tem nenhuma comida por aqui? Pra recuperar nada. Ih, agora... Agora estragou de vez. Agora... Não, não. Agora é caixão e vela preta, velho. Vai em... Ups. Não é caixão e vela preta. A gente acabou de upar. Vambora. Sorte em 6. Alcança em 5, 3% de crítico. Sempre bom. Engraçado que eu tô pegando 3 em 3, né? E a galinha não tá enchendo papo. Porque eu não tô gritando, né? Pelo menos eu não tô vendo o crítico saindo aqui não, tá? Olha, mais um up, hein? Mais um up, mais um up. Aumento o dano em 20. Aumento o dano em mais... Ah, não. Mas calma aí. Calma. Ah, aumento o dano da faca. Aumento o cajado também. Agora que eu pude perceber, ela tem uma pequena regeneração de vida ali, tá? Essa vida dela tá se regenerando sozinha, cara. Interessante isso. Eu não peguei comida ainda não, né? Ih, começou a aparecer bicho novo. Tá parecendo uns Groblins aqui agora, velho. E eu tô com metade da vida. Eu não tô upando porque eu não tô conseguindo pegar XP. Ai, quase que eu gemi. Uh, tem um escudo ali, hein? Tem um escudinho daquele lado, hein? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu acho que a gente vai ter que ir pra lá, tá? Upamos. Vamos pegar aqui. Aumenta a velocidade de ataque mais 2. Eu não sei quanto que era lá. Ah, eu esqueci de ler. Gemi. Nossa, mas pra... Ai, mas pra entrar nesse vale tortuoso aqui... Isso, entramos. E não sei se vai valer a pena. Nossa, mas chupa tudo. Eita, eu peguei um chupa. Calma. Orbe cósmico. Aumenta o dano mais 20. Sempre bom. Item vermelho, vocês viram? Pô, valeu a pena, hein? Pera, mas é engraçado que os bichos passam aqui no meio das árvores, né? E eu não. Agora que eu tô percebendo... Ah, aqui tem um caminho, velho. Ahn... Adiciona mais dois projetos. É isso. A velocidade de ataque. Vamos pegar, né? Sempre bom. A gente foi de base. Breve, tá? Lá vai dar... Ai, quase que o bicho foi. Calma, 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 calma. Mano, mas tem muito chupa com... Olha o tanto de bicho. E eu não tô conseguindo dar dano neles direito. E eles estão começando a ficar bem mais rápidos, velho. Também não tô upando, né? Tem esse detalhe. Cara, olha onde eu fui me enfiar. Olha onde eu fui me enfiar. Aí é f... Estatística de combate. Olha só. A gente deu dano com... O maior dano da gente foi com o cajete de gelo. Tá, a gente não foi tão bom assim, não. Então, sobrevivemos 10 minutos e 47 segundos. Ah, pera. Esse aqui não é o tempo de sobrevivência, né? Com mais tempo que isso gravado aqui. Não entendi muito bem, não. Mas, beleza, né? Vamos voltar. Ah, olha lá. A gente ganhou dinheiro pra fazer ups, né? Eu vou upar... Não vou upar ninguém, tá? No próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar de village. Beleza? Com um personagem cru mesmo, né? Só pra a gente sentir, assim, como é que funciona a gameplay. E decidir qual dos dois a gente vai começar a upar. Pra tentar uma possível vitória aqui dentro do jogo, tá? Jogo interessante, meus amigos. Eu vou trazer mais alguns vídeos dele aqui. Beleza? Eu gosto de jogos nesse estilo, né? Eu sou amarrado. Eu sou ficcionado em jogos nesse estilo aqui. Sou bom, às vezes, né? Aparenta ser? Aparenta, né? Não sei. Eu acho. Provavelmente não. Enfim, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais o Leu falou aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri